Olá pessoal, é bom dia para mim ainda, mas boa tarde para vocês. Espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana, um ótimo feriado, tenham descansado bastante, tenha dado tudo certo em relação a todas as provas. Hoje em si, a gente tem mais uma aula e ela ainda vai continuar a dividir em duas partes. A primeira vai ser a aula normal de edificações e depois a gente vai dar continuidade na nossa carta psicométrica, no diagrama de envolvimento. Bom, como eu já tinha comentado para vocês, hoje vai ser um pouquinho mais complicado por conta da minha garganta, ela está um pouquinho ruim e aí talvez a minha voz vai falhar às vezes, eu vou estar no Marroquia também, só por Deus. Hoje eu acordei com menos dor, mas enfim, vou tentar aí aplicá-la normalmente para que vocês não sejam prejudicados, tá bom? Vou tentar também ser o mais rápido possível, uma por conta de ordem da direção e outra por conta da minha própria garganta mesmo. Deixa eu só baixar o nosso slide aqui. Referente às notas, eu ainda não vi na semana passada se alguém mandou mensagem, eu saí ao final de semana, saí na quinta-feira passada e o celular em si que eu uso para falar com vocês, o número da faculdade, ele ficou em casa. Então, eu ainda não abri ele, eu não vi sem alguma mensagem, eu falo alguma coisa diferente, eu anoto isso e aquilo, mas se tiver, logo mais eu dou uma olhada e aí a gente conversa sobre, tá bom? Deixa eu colocar aqui um compartilhamento de tela, tá, eu aposto a minha slide. E vamos lá, então a gente vai para a nossa aula 11, né, e vamos falar aí sobre algumas coisas, né, algumas técnicas, sobre algumas estratégias que podem ser usadas em edificações para que a gente possa obter aí uma técnica de esfriamento ou de aquecimento, tá bom? Cobertura de água, pessoal, como que elas são utilizadas, tá? Essas coberturas de água nada mais são do que esses colchões de água, tá vendo aqui? Este aqui. E aí você utiliza vários colchões de água, tá? Onde são usados difusores nesses colchões, esse aqui é colocado na cobertura da casa, tá? E aí são usados difusores que vão umedecendo esse colchão, tá? Então, sendo utilizados aí com o intuito de serem umidificados para aí abaixar a temperatura, eles aumentam a umidade do ar, né? A umidade relativa do ar, ou seja, as gotículas, quanto mais alta a minha umidade do ar, mais gotículas de água eu tenho por grama de ar, tá? Então é basicamente isso. E aí eu vou aumentando a minha umidade e vou obtendo uma técnica de esfriamento. Ou então pode ser de aquecimento, tá ok? Eu posso utilizar eles em horas que o sol em si, tipo, é muito, muito, muito forte, aí eu retenho esse calor, né? Para dentro desse colchão. E aí quando eu quero guardar esse calor, eu fecho esses painéis aqui, que são painéis que ele dá estrategicamente como painéis removíveis, tá? Fecho ele e aí ele obtém ali uma técnica de conforto térmico em si, que ele guarda o calor, tá? É uma proteção térmica, onde eu consigo guardar o calor ali e fazer com que esse calor desça para dentro da minha educação durante a noite, tá bom? Então é uma técnica aí de aquecimento, então pode ser utilizado tanto para esfriamento quanto para aquecimento, tá? Então ele coleta e acumula o calor e frio sobre o teto de um recinto e aí transfere para o interior da educação. Essas coberturas aqui, essas partes achuradas, esses retângulos em si, eu queria explicar para vocês sobre o que é, tá? Esses são os painéis removíveis. Então, estrategicamente, a gente consegue pensar que uma hora em si eu vou ter que guardar esse calor para que eu não perca ele, né? Que ele simplesmente seja ele acumulado, seja transferido através da cobertura para o interior da minha educação. Então o que eu posso fazer? Eu simplesmente proponho um painel desse com uma cobertura térmica aí, né? Uma proteção térmica para que eu não perca o meu calor, enfim, que eu estou guardando ali de temperatura. E que aí eu posso simplesmente, na hora que eu querer guardar esse calor, eu simplesmente fecho esses painéis aqui, tá? E o meu calor é transferido para dentro da minha edificação, tá? Ele é guardado aqui nesse ambiente, na minha cobertura. Bom, o próximo é uma outra estratégia também de aquecimento, tá? Paredes e cobertura de coleta térmica. Esses aqui vocês já devem ter visto bastante. Eu acho que é o mais aplicável, assim, na nossa realidade, que as pessoas já utilizam bastante. Pelo menos eu estudei em uma faculdade que eles utilizavam muito. Então, acredito que vocês já conheçam, ou já ouviu falar, ou já teve visto em algum vídeo, ou alguma coisa do tipo, de presenciar em uma edificação. Mas, enfim, nada mais funciona do que utilizar mesmo as paredes e a cobertura em si para coletar calor térmicamente. Eu cheguei a comentar com vocês, que eu já morei numa casa também, em que o sol incidiu o dia inteiro na parede, né? E aí aquilo absorveu o calor, porque era uma parede de barro. Então, né? Uma parede de... daquele tijolo antigo, sabe? E aquele tijolo absorveu o calor o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, quando chegava a noite, que era o período que ela deveria estar mais fresca, que era quando ela começava a liberar aquele calor para dentro da edificação, praticamente. Igual essa estratégia aqui, ó. Era isso daqui que acontecia. E a nossa temperatura lá na cidade já era uma temperatura altíssima. Então, você imagina isso daqui emitindo calor para o meu interior durante a noite. O ar-condicionado não vencia, tá? Então, nada mais consiste essa técnica do que isso. Utilizar essas paredes ou, então, a própria cobertura, tá? Para eu ter calor, né? E aí eu transmito esse calor durante a noite, que é onde a minha temperatura deveria baixar, mas aí ela não abaixa, porque ela está passando calor ali, o calor dela para o meu interior. Porque fora da minha edificação está mais fresco, né? Minha temperatura de fora pode estar mais alta, pode estar mais baixa do que a de dentro. E isso faz com que a minha parede esfria, mas para onde? Ela vai mandar o meu control, ela vai mandar para dentro da edificação, né? Então, é isso que acontece quando eu utilizo essa técnica aí. Ixi, fiz alguma coisa aqui. Tá, voltei. Então, é basicamente isso que acontece. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês é em relação a essas aqui. Eu tenho... Esse é um detalhe, tá? Dessa parte da cobertura aqui, colocado nesta parte. Ou seja, às vezes estão colocados alguns materiais em si que ajudam a absorver mais calor, tá? Um exemplo, metal. Então, pode ser colocado tanto na cobertura em si, quanto nas próprias paredes, com o intuito de absorver mais calor e mandar para o interior do prédio, para que a noite possa ser liberada. Aqui é um detalhamento da parede, tá? Quando realmente utilizam algum material diferente, por exemplo, uma parede de murocausto. E aí, eu utilizo um difusor de água ainda. Ou seja, aqui em si tem um difusor. Porque eu lembro que eu falei para vocês que a minha temperatura externa, na noite, ela pode estar mais abaixo do que a minha interna. Então, lá fora está mais fresco do que dentro da edificação. Aí, o que eu faço? Para facilitar e para melhorar ainda mais essa difusão do calor, para que consiga transmitir mais calor no lado de dentro, eu preciso esfriar essa parede, porque eu vou mandar essa temperatura para um outro lugar, essa temperatura quente, correto? E aí, o que ele faz? Ele tem um umidificador, né? Ele vai jogando água nessa parede durante o meu processo aí, que eu preciso transmitir esse calor, e vai jogando a minha temperatura mais quente para o meu interior. É basicamente isso que acontece, tá? E aí, eu também posso utilizar isso. Tanto na minha parede, quanto no meu piso também, tá? Também utilizado, ou seja, o meu som incide nessa fachada aqui, ele esquenta toda essa minha parede, e passa aí para o meu interior. Como vocês conseguem ver aqui, a gente tem um piso, cadê? Piso de hipocalcio. Então, o que acontece? Vocês conseguem ver que aqui tem uma abertura, né? Isso serve, pessoal, para o ar circular, ou seja, o ar quente, tá? Aqui em si, a parede aquece, aquece o dia inteiro. O ar desce para esses pisos e vai sendo transmitido por alpenaria para os outros ambientes, tá? É uma estratégia aí muito boa de aquecimento que é utilizada bastante. Deixa eu ver. Acho que por enquanto é isso aqui. Em relação à ventilação cruzada, tá? Através de recintos é incrementada com uso de grandes aberturas nos lados, pressão e instrução dos ventos. Ou seja, aqui é uma técnica de ventilação cruzada, a gente já conhece em si, mas aqui ele vem falar da ventilação cruzada com grandes aberturas. Quando eu deixo praticamente todo o meu recinto aberto, boa parte dele, e proponho aí que eu faça uma ventilação cruzada na minha zona a partir de gerar a minha abertura em si para a minha zona de pressão positiva ali, onde o meu ar está incidindo e a distrução que vai ser por onde o meu vento vai sair, tá? É uma técnica de esfriamento em si. E ele me dá algumas soluções em si para que eu possa controlar tanto o meu sol quanto a minha ventilação. Um, tá? Seria a questão das minhas proteções aqui verticais, ou seja, eu consigo me proteger de acordo de onde está a altura do meu sol, o local que ele está, qual que é a direção que ele está. Então, isso daqui seria um painel que eu consigo articular tanto para a direita quanto para a esquerda, e aí me proteger do meu sol em si, apenas obter parte dele, fazendo com que ele se disse ali indiretamente no interior da minha edificação, tá? E nos outros lados também é a mesma coisa, tá? Eu consigo obter a proteção aí, fazendo com que o meu vento tem uma ventilação cruzada de fora a fora, na minha área aberta, mas eu consigo me proteger aí da questão da insolação para que ela não seja algo que me prejudique. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho uma edificação em si que ela parece totalmente permeada, de insolação, de ventilação, porém não, ela é reduzida, ou seja, o vento pode chegar com grande pressão aqui, o sol também pode estar muito forte, porém é protegido pelos meus brises horizontais e tudo mais, que ajudam aí a chegar no conforto da minha mente, no conforto térmico, no interior da edificação e tudo mais. O que acontece? Nesse mesmo interior aqui, onde eu tenho meu sol penetrando, tudo bem que ele vai abarrado pela questão das minhas proteções, dos brises e tudo mais, mas eu também posso utilizar, por exemplo, no interior, esses reguladores solares, tá? Nada mais são do que painéis que funcionam como se fosse parede, porém eles são num tamanho reduzido, tá? E eu consigo mexer na minha orientação desse painel, né? Ou seja, uma hora tá mais pra cá, uma hora tá mais pra lá, de onde tá vindo o sol, de onde tá vindo a ventilação, pra onde que eu posso mandar ela, e daí por diante. Eu consigo regular esse painel de acordo com a minha necessidade em cada hora do dia. Como eu comentei com vocês, a minha orientação do vento muda, tá? Durante o dia, durante o mês em si, em cada mês do ano, talvez eu tenha uma orientação de ventilação e tudo mais. O sol a gente tem que ver também de acordo com as quatro seções do ano, a latitude, a longitude, tem toda uma questão aí por trás de tudo isso, ou seja, ele nunca nasce ao oeste, põe exatamente ao oeste, vai ter períodos do ano que ele vai estar mais baixo, vai estar mais alto. Então, tudo isso aí tem que ser pensado estrategicamente e aí essas estratégias em si vem vendo, vem pisando essa diversidade, né? Como que acontece? Não é exatamente durante o ano todo que eu tenho o sol e a ventilação iguais ali. Não, eles mudam também. Então, tem que pensar estrategicamente pra cada hora do dia, pra cada mês do ano, como que vai ser, como que eu vou me proteger aí e manter um conforto do ambiente no meu interior. aqui a gente fala sobre as wing walls, tá? Então, essas aberturas em si que vão ajudar na ventilação como uma espécie de ventilação cruzada, mas essa ventilação em si vai ser de uma maneira mais estrategicamente forçada, digamos assim, do que a ventilação cruzada que eu soava ali. As wing walls são essas, é como se fossem essas paredes aqui, tá? É chamado de paredes em si na ventilação. São essas paredes aqui que são acrescentadas num sentido de que se o meu vento bateria... Tenta entender isso, tá? Vou tentar explicar aqui de uma maneira que fique claro pra vocês. Se eu não tivesse essas duas abas aqui, vamos pensar assim, o meu vento bateria aqui, ele seria desviado pra cá, pra cá, enfim, ele seria redirecionado pra muitas outras partes, mas ele em si não teria uma totalidade dele que adentrasse a retificação, tá? Como eu tenho essa proteção aqui, ou seja, essas wing walls, o meu vento, quando ele incide aqui ao meio, ele é simplesmente direcionado em boa parte pra dentro da minha edificação, fazendo com que ela seja forçada a atravessar pra outro lado e fazer uma espécie de ventilação cruzada ali, tá? O wing walls consiste nisso, tá? Uma aplicação de parede. E aí, aqui, ele me dá diversas estratégias classificando elas como são na aplicação das wing walls, quais são ótimas, quais são boas, quais são ruins e quais são as últimas também são quais são ruins. E de acordo com cada aplicação dela, tá? Abertura na parede interna, abertura na mesma parede, ou seja, nessas mesmas paredes aqui, eu tenho uma abertura aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui. Então, consiste em todas as aberturas nas mesmas paredes, tá? E aqui, nas duas outras de baixo, nas duas colunas de baixo, eu tenho aberturas em paredes adjacentes, também, não me enxergar mais tempo. Então, eu tenho uma aqui, outra aqui, uma nessa parede, outra mais adjacente e daí por diante, tá bom? Aberturas em paredes diferentes. E aí, ele classifica, né? Eu vou tentar explicar algumas pra vocês para não me aprofundar muito, mas quais são ótimas estratégias, quais são boas e daí por diante. Então, como ótimo, né? Na mesma parede, ele me dá de eu colocar uma wing goals aqui e outra aqui, tá? E fazer essa abertura aqui, basicamente, nessa proporção aí da parede para que eu consiga aproveitar a minha ventilação no sentido positivo, ou seja, a minha zona de pressão e que ela saia na minha zona de sucção aqui, né? Ou seja, ela vem, faz toda essa volta aqui e sai por aqui. E a minha wing goals, ela serve para proteger, né? Porque senão, esse vento daqui misturaria para cá com o outro vento que está saindo de medificação e isso não daria uma estratégia muito boa, tá? Aqui a mesma coisa, então ele faz uma abertura mais próxima de um wing goals, só que aqui ele cria só um. Então eu tenho simplesmente um vento que bate nessa wing goals e boa parte dela é direcionada para cá, outra parte vai para o mundo exterior da edificação e aí eu tenho uma outra que sai aqui e é separada pelo meu wing goals da minha zona de pressão com a minha zona de sucção, tá bom? Tá bom? Aqui é uma outra estratégia, só que aqui ela dá ruim, né? Por quê? A minha ventilação em si, ela cruza, então eu tenho uma mistura ali da minha área de pressão, ou seja, da minha área de pressão, essa área aqui positiva com a minha área de sucção, então tudo isso se mistura aqui e vamos supor que essa ventilação que está aqui da minha zona de sucção ela volta de novo, então querendo ou não, eu não estou tendo uma troca do ar dentro da edificação, né? Eu não estou tendo uma troca mesmo do ar, eu não estou tendo ai meu Deus, não estou tendo uma renovação do meu ar em si no interior, uma climatização que seja muito eficiente. E aí, aqui também a mesma coisa, ele dá uma outra estratégia ruim, ou seja, eu queria uma wing wall que não está pegando a direção dos meus ventos, ou seja, meu vento está passando tudo bem fora, direcionado, os dois estão com pressão negativa aqui, está mandando todo o meu ar para fora, a gente está com uma zona de sucção aqui, e aí não tem como eu aproveitar isso. Bem, aqui são estratégias para aberturas em parede adjacentes, se eu faço uma abertura em uma parede, uma abertura na outra, e eu utilizo os wing walls para direcionar a minha ventilação para dentro, por exemplo, aqui, a ventilação está vindo nesse sentido, eu tenho uma wing wall que vai me trazer mais ventilação para o meu interior, na minha zona de pressão, que vai sair pela minha zona de sucção, tá bom? Se eu cria essa wing wall aqui, vocês conseguem ver que eu queria uma barreira para ela sair, ou seja, ela retornaria para dentro da educação de novo. Então, aqui, nesse sentido que ela está, eu consigo mandar ela para fora. E aí, daí por diante também, as outras estratégias é a mesma coisa, tá? entro com o ar aqui, essa já é uma boa, não é uma ótima estratégia, mas eu tenho minha wing wall nessa proporção, meu ar entra, só que a minha abertura de acento ela está mais próxima, né? Da minha outra abertura aqui. Então, já é considerada uma estratégia boa e não ótima, porque como ela está mais próxima, eu não tenho uma troca tão boa do ar no interior da edificação e tudo mais. E daí por diante, ele vai dando as ruins, né? Se não funciona, embaixo, dá algumas outras estratégias como você poderia utilizar esse também no sentido contrário. Eu faço uma abertura aqui, pego a minha zona positiva, minha zona de pressão, faço a renovação de todo esse meu ar e jogo a saída na minha zona de sucção. Bom, e daí por diante, não vou me adentrar nessas outras questões, porque a gente vai ficar aqui um tempão falando sobre isso, mas façam uma pausa e façam uma análise de cada estratégia. Você pode deixar aqui um pouquinho maior para vocês depois fazerem uma análise em si individual. Ok? Acho que é isso. Vamos para o próximo slide. Ventilação do prefeito do prefeito do chaminete. Você lembra, o prefeito do chaminete sai pela torrezinha aqui, uma parte mais alta. Ela é incrementada com o aumento da distância entre as aberturas altas, ou seja, essas aberturas altas e as baixas que conferem as janelas, referente às janelas mais baixas. O que acontece? É uma técnica de estilamento em si que eu utilizo, como eu tinha comentado com vocês, a minha ventilação da janela, ou seja, a minha área de pressão mais baixa e aí eu tenho uma torre em si que vai levar toda a minha ventilação quente para fora, ou seja, eu sei se o braço é muito baixo de pressão, o braço é muito alto de pressão, o meu ar quente tende a subir e o meu ar frio tende a descer. Então, como o meu ar quente tende a subir, eu aproveito a minha entrada de ventilação, que não faça por meio das janelas, no meu lado de pressão positiva, onde está entrando o ar, ele se junta numa torre e sai o ar quente e eu faço a renovação do meu ar todo o tempo. Aqui é a mesma coisa, tá? Esse aqui eu acho bem interessante porque além de aproveitar a questão da ventilação da janela para fazer a ventilação cruzada, ele utiliza e extrai esse vento quente pelo efeito aqui chaminé, tá? Por uma abertura aqui na edificação em si. Então, eu tenho o meu vento, ele mexe na minha forma do telhado e é esse vento que é direcionado graças a essa forma da cobertura para fora. Outra coisa, o edifício escritório é o mesmo projeto que o outro, eu acho que sim, os dois são o mesmo projeto. Então, aqui o edifício escritório, a mesma coisa, tá? Como eu não podia em si, às vezes, utilizar uma abertura daqui, para ganhar uma vertical, ele utiliza pela parte de baixo, tá? Então, tem uma abertura pequena, uma entrada de ventilação em si pelo meu piso, que vai fazer com que o meu vento adentre, nessa parte aqui aberta, e eu faço a troca dele até que ele saia pelo efeito chaminé. A gente sabe que quanto mais próximo do solo, mais frio o ar é, né? Então, essa estratégia pensada basicamente nisso, e quanto mais longe, mais quente é o meu vento, tá? Mais quente o meu ar. Então, o meu ar fez, pensei, se concentra na parte mais baixa, mais próxima ao solo. Só um momento, pessoal. Tá. E aqui em si, e aqui em si, é utilizada a questão do mesmo. Pessoal, só um momento que chega a gente em casa. Eu vou atender, eu já volto, tá? Rapidinho. Retornei, gente, deixa eu saber se tá tudo certo aqui, porque às vezes eu continuo falando, não tá gravando, já aconteceu diversas vezes. Mas até então, eu acho que está. Deixa eu colocar de novo. compartilhamento de tela pra garantir. Tá. Então, essa edificação em si é a mesma que essa, tá? E qual que foi a estratégia também? Utilizar essas torres aqui por onde que é, onde sai, ó, a minha, o meu ar quente. Então, isso aqui é um corte desta parte aqui. Vocês conseguem vincular as duas imagens? Esse é um corte, um corte esquemático de como funcionaria essa estratégia das torres, tá? Então, ele criou cinco torres, uma, duas, três, quatro, cinco, uma que está aqui escondida atrás da árvore, desengarga, e o meu ar em cima, minha ventilação cruzada entra pelo meu sentido de pressão positiva, ou seja, pelo outro lado da edificação, né? Minha área de pressão. E o meu vento, ele vai atravessar até sair por essas torres aqui, tá? E aí, essa é a estratégia que ele tenta aí, de esfriamento do edifício. Um outro exemplo, tá? Pela ventilação aí para a feita chaminé, incrementada junto aí, numa junção com a ventilação cruzada. Mesma coisa aqui, tá? Aqui ele utiliza a questão dos atros abertos, tá? A gente falou sobre atros já, e aqui ele trabalha com atros abertos. Então, uma hora eu posso abrir, uma hora eu posso fechar. E aí, meu vento, esse MV, ventilação cruzada, ela vem das áreas de pressão positiva aí e elas são colocadas para fora graças aí ao meu atro, que é onde se juntam todas as ventilações aí e todas vão para fora a edificação, ok? Aqui também a mesma coisa, né? Queens Building, aqui em si, estrategicamente, aqui seria em si, acho que é um teatro, se eu não me engano, um teatro, é um teatro. E aí, o que ele faz, tá? Para solucionar uma, para criar uma técnica de esfriamento nessa edificação em si. Vocês conseguem ver que são espaços isolados? Aqui eu tenho um, aqui eu tenho um outro. Aqui é um outro ambiente, como eu falei para vocês, um teatro. Aqui eu tenho um outro ambiente. Então, assim, cada ambiente funciona de uma maneira. E aí ele ficou pensando, como que eu posso usar estrategicamente a ventilação para promover uma ventilação cruzada em junção com a ventilação por efeito chaminé para ter um esfiamento aí dentro do edifício, né? E aí ele começa a criar aberturas e saídas de áreas específicas para cada ambiente. Onde ele consegue juntar, né, a saída dessas ventilações, ele junta. Mas onde ele não consegue, ele cria uma própria para aquela, né? Ou seja, um efeito de ventilação por chaminé para cada ambiente. Então aqui, por exemplo, ele fez as aberturas embaixo do piso em si, tá? Então o meu ar me vem e passa por baixo da minha escadaria, tá? E aí ali eu tenho uma zona de pressão positiva, ou seja, o meu ar entra. Ele passa pelo piso em si, ou seja, pelas escadas, pelas aberturas que eu tenho nas escadas, ou seja, ele é direcionado para que ele faça a troca da ventilação e saia pelo efeito de chaminé, tá bom? Então é isso, o meu ar quente fazendo a troca o tempo inteiro. E por que que ele não poderia fazer essas aberturas aqui em cima? Porque aí eu traria iluminação para cá, tá bom? E aí também teria a questão de ruídos e tudo mais que você viria do exterior, do prédio. Então, por ser um teatro, não era isso que eu queria, né? Eu ia simplesmente trazer aqui a ventilação, a insulação para dentro da desidificação. A outra coisa também nos outros ambientes, tá? Então tem aqui uma zona de pressão positiva e vai lá e faz sair a ventilação com o efeito de chaminé, tá? Até aqui em cima. E nos outros ambientes a mesma coisa. E na zona de pressão positiva ele sai por aqui. E daí, por diante. Cadê? Uma das que eu tinha que falar. era basicamente isso. Tá bom? E aí, enfim, e aí ele sai por essas torres que são essas torres em perspectiva aqui, tá bom? No exterior. Essa é a troca da minha ventilação aí, uma técnica de esfriamento. E aí a gente falou sobre essas torres em cima, como uma técnica de esfriamento e tudo mais, mas a gente até agora só falou sobre o ar quente saindo pela parte da torre em si. E a gente não falou sobre uma técnica de esfriamento nesse caso, né? E agora eu queria comentar com vocês se também tem como a gente fazer isso. Claro que a França cadeira está usando barulho e atrapalhar. E aí a gente tem uma técnica de esfriamento também em umas áreas que são muito densas. Por exemplo, se a gente falar num contexto de centro urbano, ou seja, edificações muito próximas, se a gente não consegue coletar a ventilação e tudo mais, como que a gente poderia utilizar aí uma estratégia para se esfriar a edificação? Já que eu não tenho uma... Eu não poderia utilizar de uma forma muito boa a questão de palestra de ventilação e tudo mais, como será que a gente poderia fazer isso? E aí, neste caso, a gente tem uma estratégia para esfriamento por meio de torres que consiste no quê? Eu criar esses coletores de vento. Coletores de vento são essas torres altas, onde elas têm o intuito de chegar numa parte mais alta, onde eu não tenha nenhuma barreira, ou seja, uma outra edificação que esteja incidindo ali, atrapalhando o sentido da minha ventilação. E ele coleta o meu vento frio, o meu vento mais fresco, e manda para fora da minha edificação. É basicamente isso. Deixa eu dar um sumo aqui na imagem. Então, ele está acima do meu gabarito de altura das edificações do meu entorno. O vento vem, adentra por aqui, e eu vou ter dentro desse coletor de vento algumas divisões que vão me direcionar o vento para o interior da minha edificação. Então, ele não passa por aqui, por exemplo, passa reto. Não. Passa aqui, ele é direcionado aquele desse, faça a troca da ventilação do meu interior, e aí eu vou ter uma abertura como se fosse uma espécie de ventilação de janela, onde vai sair esse meu vento, onde vai fazer a troca dessa minha ventilação. Então, esse daqui é um corte também, exemplificando como funciona, ou seja, meu vento vem, bate, aí como eu disse para vocês, eu tenho uma divisão, tá? Meu vento incide aqui, ele vai fazer a troca de toda a minha ventilação, vou ter aqui a questão que eu vou ter que trabalhar as minhas questões de barreiras verticais, ou seja, de parede, isso tudo mais, alguns lugares aí onde eu vou querer propor esse tipo de estratégia de esquiamento. eu vou ter que ter uma abertura, essas aberturas verticais, para que o meu ar possa circular por toda a minha edificação e ser trocado, colocado para fora por meio da janela. Aqui é a mesma coisa, tá? Esse daqui é um corte, tá? Queria explicar para vocês o que acontece. Eu tenho nessa parte aqui, são lojas, nessa parte aqui são lojas, e nesse interior eu tenho um pátio. Mas o que acontece? No lojas eu consigo trazer a ventilação e tudo mais, para dentro do meu edifício, porém aqui o meu ar fica condicionado, aqui é um pátio, e o meu ar ficaria condicionado nessa parte. Para onde que eu vou mandar esse ar agora? Como que eu faria a retirada desse meu ar? Eu simplesmente posso criar uma zona de pressão positiva aqui, o meu ar vem para cá, ele em si, tem uma zona de pressão positiva, eu junto ele com toda essa parte, o meu ar aqui vai fazer. Parte dele vai descer, parte dele vai passar reto para ver para a minha torre, parte dele vai subir nessa direção. Então eu consigo criar uma zona de pressão positiva por onde eu passo, faço com que o meu ar se cure por outros ambientes também, e aí é uma técnica de esferamento também que ele utiliza com a intuíde de buscar o conforto do ambiente. E, como eu disse para vocês, esses coletores de vento eles têm aí um perfil utilizado. Eles têm um perfil utilizado para coletar o vento em si, cada um tem um tipo. E aí a gente tem, em si, a gente vai apresentar quatro hoje, quatro estratégias que são benéficas e tudo mais. E são essas quatro aqui, iraniano, dois lados, ou seja, tem um lado aqui, outro lado aqui, iraniano de quatro lados, que seria esse daqui, paquistanês, que seria este daqui com uma abertura no sentido da direção dos ventos, que coloca o mané do interior, e o egípcio, que seria este daqui parecido com paquistanês e iraniano, uma mistura e uma junção. E a gente tem o estudo da eficácia desses aí. os em si que apresentam de acordo com os graus, a gente faz aqui uma direção, ou seja, onde a direção é o sentido dos ventos, está vendo o meu sentido do vento, vou constacionar de 45 graus no sentido da minha mutilação, 90 graus no sentido da minha mutilação, e daí por diante ele faz um gráfico de acordo com a eficácia de cada um deles. Então, este daqui o iraniano em si é o que apresenta uma maior rentabilidade, ou seja, alguns que menos devem ser utilizados, mas ainda é. depois a gente tem o iraniano de quatro lados, é este daqui, iraniano de quatro lados, iraniano de dois lados, que seria este daqui, que também é um que não é estrategicamente muito bom para ser utilizado, mas ainda está aqui numa média, vocês conseguem ver que ele está mais equilibrado. O paquistanês egípcio, é este daqui que é super recomendado quando ele está na rotação na direção dos ventos, porém se ele tem uma rotação de 90 graus, disso aqui ele já não vai ser muito bom. O egípcio em si, o paquistanês ou egípcio, que está aqui também, tá? Um dos dois melhores aí para serem utilizados são esses dois, o paquistanês ou o egípcio. E sempre, pessoal, uma direção do sentido dos ventos, tá bom? Esses outros aqui são os que menos são tão bons, são tão rentáveis, esses testes são tão benéficos, mas as pessoas ainda utilizam. E aí a gente fala sobre as massas de esfriamento noturno, que nada mais é do que eu criar essas massas térmicas, ou seja, eu crio praticamente duas paredes, deixo o ar dentro e esse ar em si ele funciona como uma máquina, uma massa de esfriamento, ou seja, ele em si segue mais fresco para transmitir esse esfriamento durante todo o decorrer do dia, tá? Massas térmicas podem ser usadas para absorver o calor de um recinto durante o dia e então serem esfriadas por ventilação, aqui, isso é o espaço, por ventilação noturna, tá? Ou seja, durante o dia eu acabo tendo uma proteção, ou seja, vocês conseguem ver que eu tenho uma parede dupla, praticamente, né? onde o meu vento ele adentra em si e aí durante a noite ele libera esse esfriamento, tá bom? Como eu tenho uma parede dupla ela já não esquenta tanto, aí durante a noite eu consigo, por meio da ventilação, esfriar todo o meu ambiente com a ventilação que estava condicionada e isso em todos os lugares, tá? Tanto quanto em vazios pelas paredes e tudo mais, quanto também na questão do piso, tá? Como que eu consigo utilizar estrategicamente de tudo isso e ao centro aqui ele dá uma estratégia de como colocar esse ar quente pra fora que é por meio da ventilação por efeito chaminé, tá? Mais uma que ele propõe aí. E aí a gente fala de torres de esfriamento por evaporação que podem fornecer ar frio aos recintos sem a necessidade de um ventilador resolvendo. Ou seja, consistindo nisso daqui, tá? É uma torre, uma torre de evaporação. Vocês conseguem ver que aqui eu tenho essas redes distribuídas como uma espécie de tecido onde são umidificadas, tá? Aumentam a minha umidade do ar e o que acontece quando aumenta a umidade do meu ar eu tenho, querendo ou não, um ar mais fresco. Então, ele em si acaba adentrando aqui, tá? Nesses meus coletores de ar, praticamente, digamos assim, essas torres de esfriamento e aí são transmitidas pra dentro da educação por onde saem também pela minha ventilação como se fosse uma ventilação cruzada aliada ao meu efeito por chaminé, tá bom? Basicamente isso. E aqui, torre de esofriamento e evaporação, tem uns outros modelos também de coleta de ar por aqui e aí ele vai sendo transmitido pros meus outros ambientes em si até que saia por um tanto pro efeito de chaminé quanto pro ventilação cruzada, tá bom? basicamente isso, gente. E acho que nossa aula de hoje foi isso, viu? Esse era o nosso último slide e eu vou ver agora de gravar a nossa segunda parte, né? Carta psicométrica e diagrama de Givone, não sei quanto tempo deu isso aqui, mas a gente dá continuidade aí, beleza? Bom trabalho pra vocês, boa aula, até já já! Tchau!